Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra sim Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Esqueça Esqueça Não chore mais, esqueça Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O que é que você tem? 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 Olha, vamos sair O que é que você tem? Canta pra mim Não quero ver você tão triste assim O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor Em compensação anoitecer a tempestade e a dor Você foi o amor Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima de adeus Aquele grande amor que nós tivemos E todas as loucuras que fizemos E todas as loucuras que fizemos Foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou E a realidade triste quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso de chegada a tudo e nada Você foi o meu sorriso de amor e de alegria E a Deus E a Deus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria E me deixou anoitecer E agora todas as coisas do passado Não passam de recordações presentes De momentos que por muito tempo ainda vão estar Na alegria ou na tristeza toda vez que eu me lembrar Que você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima de adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria Um mundo cheio de amor e de alegria Um mundo cheio de amor e de alegria E me deixou no anoitecer Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Um mundo cheio de amor e de alegria Um mundo cheio de amor e de alegria Menina, diga que você por toda sua vida vai me querer bem Eu juro que não vou deixar de querer também Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar o amor que vem Menina, eu também já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprendi por fim Que amor não se resolve assim Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Esqueça até que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de amar o amor Deixe de ser triste assim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não lhe fica bem É tempo de saber amar o amor que vem O amor que vem O amor que vem O meu coração pulsou No dia que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Depois meu viver florei Porque para mim sorriu quem eu amo Eu te adoro Meu amor Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Eu te amo Eu te adoro Tu és o meu bem querer Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro De saudade Eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Olha Quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha Uma saudade imensa De alguém que pensa Me morri por ti De saudade De saudade eu chorei E até pensei Que ia morrer Juro que eu não sabia Que viver sem ti Eu não poderia Eu não poderia Olha Quero te dizer Todo aquele pranto Que chorei por ti Por ti Tinha Uma saudade imensa De alguém que pensa Me morri por ti Por que estou Meu Deus Sofrendo assim demais Morrerei De tanto esperar Onde anda o meu grande amor Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esqueci Volta, meu grande amor Para que eu viva em paz Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Eu só penso em ti Se eu soubesse onde estás Ainda não esqueci Volta, meu grande amor Para que eu viva em paz Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Onde anda o meu grande amor Que não vejo mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acreditei Quando você me prometeu Logo voltar Fiquei feliz Até pensei Agora então Pedi aos anjos Que guardassem nosso amor Mas finalmente Que conseguiu Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você me ama Que se você me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais eu vou pensar Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Meu coração Tranquilizar E se você me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais eu vou pensar Não precisa chorar É teu, somente teu É teu, somente teu Meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar Fazendo-me infeliz O que passou 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 Bem sabes Quanto eu te quis Não fique triste, não Fazendo-me infeliz Fazendo-me infeliz O que passou 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 Bem sabes Quanto eu te quis Não precisa chorar É teu, somente teu Meu coração Não precisa chorar Não precisa chorar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar 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 Beijar Gosto do jeitinho dela me abraçar Pois é só calor Gosto do jeitinho dela me dizer Amor Gosto do jeitinho dela Sempre a balançar o andar Gosto do jeitinho dela Fingindo não querer gostar do modo de eu gostar Mas eu gosto tanto, tanto do jeitinho que ela tem De me beijar, de me abraçar De me dizer amor Gosto do jeitinho dela Sempre a balançar o andar Gosto do jeitinho dela Fingindo não querer gostar do modo de eu gostar Lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri BESICALLY 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 BESICALLY